Não pode. Bom dia. Olha, a Cristina tem que fazer direitinho pra vocês copiarem dela, tá? Foi isso que a Salete disse. Bom dia, meninas. Olha, enquanto elas estão chegando, eu vou explicar pra vocês. Ai, minha bunda, nosso senhor. Eu vou andar que nem caranguejo, eu vou voltar assim pra cá. Hoje eu tô no colchão. Bom dia, gente. Hoje é quarta, quinta-feira. Estamos começando a nossa aula de pilates. Hoje eu vou começar o aquecimento em pilates. Vou fazer toda a área de chão. Porque como as aulas foram intensas ontem, eu preciso dar uma alongada, tá? Pelo que eu entendi, só eu tô muito dolorido aqui. Ninguém tá muito dolorido, não. Ou não tão fazendo com muita força, ou tão me enrolando. Eu vou olhar pelo vídeo depois. Poxa vida, porque olha... Eu fiz aquela do lifting pra levantar a bunda. A bunda levantou um pouco aqui. Ai, tem alguém me ligando. A dona Maria. Peraí, deixa eu só atender a dona Maria Lopes. Rapidinho aqui, tá, gente? Eu assisti o Mário com a mãe fazendo uma máscara no sofá. Você viu, dona Sebastiana? Você viu que ela briga comigo? Nossa, ela foi licitada. Ela gritava. Mal criada, a minha mãe é mal criada. Ela não faz a aula que eu mando. Ela não sentava a mão. Ela acha que eu morri. Ela não morreu. Mas eu morro de medo daquele bicho hoje. Mas tadinha, tava... Tadinha, mas... Tava tão bonitinha. Você não viu uma que eu pus na minha cabeça? Eu tenho uma lagartona que eu ponho na cabeça, que é da minha sobrinha. O meu sobrinho jogou uma de plástico. Eu bati nele. Ai, eu não vi. Isso aí não... Ô, Eva, eu acho que eu quero que você se sente mais aqui na frente, pra você poder me ver melhor. Tá todo mundo me vendo direitinho? A Marilis, eu acho que você vai ficar escondida aí. O que? Não, Salete, vem mais pra frente um pouquinho, você. E a dona Alice e a bebê tão muito pertinho uma da outra. Aí tá bom. Pronto, abre o braço aí, todo mundo. Vê se ninguém vai bater no braço de ninguém. Eita mãe. Não pode, hein? Não pode bater em nada. Aí, tá ótimo. Muito bem. Bom. Ô, dona Maria, acabei desligando na cara dela, tadinha. Sem querer. Olha. Então, dona Maria vai voltar só daqui dois meses. Mas ela falou que ia vir pra conversar, ficar... É, ela não consegue ficar longe da praça. Não dá pra ficar. Ontem à noite eu falei que ela falou que ia vir hoje. Não vou fazer ginástica, é só parar. São 40 minutos de aula, são 8h19. Eu vou fazer até as 9h, vai dar tempo certinho, tá? Estica o bracinho lá em cima. Mantenha a perninha aberta. Ó, só o fato de manter a perna aberta assim, ó, já vai forçando um pouco, tá? Então tenta manter reto. Estica bem. Isso. Ai, ai, caramba. Estica. Eu tô fazendo isso pra parar de doer tudo, tá? Desceu. Olha pro lado, olha pro outro. Olha pro lado, olha pro outro. Vai. Um. Vai. Isso. 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 E pra baixo. Pra cima. Vai. Vai. Mais 8h. Sobra. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Aí. Desce pro lado. E um. Deixa a mãozinha do lado aqui, atrás da perna. Isso. Mais um pouco. 4, 5, 7. Aí, parou. Puxa. É igual de pé, só que sentado. Aí. Aí, trocou. Puxou. Isso. Muito bem. Abriu. Põe a mão atrás. Olha lá atrás. Força o ombro atrás. Respira. E assopra. Mais uma vez. Inspira. E assopra. Ah, agora eu queria ver que a barriga também tá doendo. Mão esquerda no pé direito. Puxou, a gente vai ter muita cara feia. Ai, ui. Troca. Puxou. Não era mais não. Vinha recuperava mais rápido. Chega. Chega. Misericórdia. Chega. Misericórdia. Tô com a terceira idade, já. Desce lá na frente. Ah! Mais ou menos. Joga lá. Ai, meu pai. Aí. Isso. Solta bem. Aí, voltou. Mãozinha no meio. Balança. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Igual o papagaio quando tá feliz. Ele faz isso. Vai. Papagaio feliz. Balança a cabeça assim. É muito bonitinho. Vai. 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 A minha cachorra dá risada agora. Aprendeu a rir. Ô, meu Deus. Aqueles dentes todos. Eu dou tanta risada. Aí. Parou. Joga o braço. Lá em cima. Ai. Tá tudo travado. Isso. Troca de lado. Vai o outro. Isso. Na flor da idade. A flor da idade é 16 anos. A idade do Pedrinho. Meu Deus. Como eu tô risada com esse Pedro Henrique. Aí. Volta. Fecha um pouquinho. Ele é muito engraçado. Engraçado ele soa ele mesmo. Imagina que menino iluminado. Gente. Ele soa ele próprio. Das coisas que ele não consegue fazer. Pegou lá na pontinha do pé. Segura lá. Olha pra cima. Respira um pouco. Assopra. Olha pra baixo. De novo. Vai. De novo. Vai. Mais uma. E agora puxa mais forte lá embaixo. Segura. Aí vai. Ai. Põe o queixo no peito. Vai sentir aqui em cima. Põe o queixo no peito. 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 Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Assopra. Aí. Esticou só a direita. Alonga lá na frente. Beleza. Segura. Ali, Renata. Aqui, Viam Marilis. E aqui. Aí. Trocou de lado. Dobra uma perna. Puxa a outra. Alonga. Isso. Aí. Muito bem. Afastou de novo. Segura aqui em cima. Vira. Volta. Vira. Volta. Vira. Volta. Só pra dar uma mexida na coluna. Deixa a coluna virar. Vai. 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 Estica. Estica. Manda pra cima. Dói um pouquinho mesmo. Vai. Foi. 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 Mais um oito. Vai. Como se estivesse de pé. Manda pra frente. Puxa o cotovelo atrás. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Vai. Isso. Vai. 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 Vai de novo. Vai. E agora vai. Direita no pé. Foi. 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 Rápido. Foi. 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 Troca o peso. E vai. Volta. Sobra. Respira. Sobra. 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 Mais um oito. Vai. Vai. E aí a gente já vai alongando. Cinco. Seis. Vai jogar o braço na frente. Foi. 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 Sete. Oito. Mais um. Um. Isso. Joga o braço lá em cima. Um. Ai. Vai. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso, Cris. Aê. Tá bom. Fechou de novo a perna. É pra pegar mesmo aqui, ó. Fechou. Um. Dois. Três. Ai. Sentada com a gente. É mais difícil, tá? Essa aula eu não dei ainda pra vocês. Mais um oito. E um. Aquecimento de chão. Assopra. Isso. Parou. Balançou a perninha. Balança, balança. Falou, Fabião. Vou falar sobre suor. Eu mandei uma mensagem pra ela. Olha, gente. Eu li muito sobre quem sua e quem não sua. Tem problema e não tem, tá? Mas depois eu vou falar mais. Faz um pouco mal. Se você, digamos, normalmente faz um exercício muito intenso e não sua nada, alguma coisa tá acontecendo. Tem que analisar. Mas depois eu vou falar mais. Voltou? Sobe. Desce. Respira. Sobe. Sobe. Cabeça junto. Mais um. Muito bem. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Sobra. Respira. E assopra. Sobe. Vira. 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 Isso. Olha pra frente. Vai sentir bem lá embaixo nas costas. Vira. 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 Vira e solta o braço agora. Solta. Vai. Ó. Pedinho flexionado. Deixa o pé durinho. Isso. Seis. Seis. Sete. Aí. Parou. Abre. Volta. Abre. Vira. 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 Segura um pouquinho. Sete. Noito. Aí. Parou. Alongou. Segura um pouquinho. Respira. Assopra. De novo. Muito bem. Deitou. Puxou só o joelho direito. Segura lá. Puxa bem. Pra sentir alongar aqui embaixo. Flexiona o pé direito. Pega com a mão direita da ponta dele. Se der. Se não der, pega aqui embaixo. Ou pega no tornozelo. Tá? Se der pra segurar as duas mãos na ponta do pé, melhor. Esticou. Segura aí. Bora viduquinha. Muito bom esse tênis, tá? Nike é ótimo. Aí. Voltou. Trocou de lado. Fala, Leozinho. Segura lá. Puxa. Ah, eu quero tirar meu sapato. Fica. Ah, essa perna tá ruim. Caracoles. Eu tô mesmo, dona Sebastiana. Antes era tão boa, eu encostava lá no chão. Não encosta. Não encosta, menino. Não encosta mais. Não encosta mais. Aí. Voltou. Vai. Muito bem. Puxa. Segura. Ô, Leozinho. Eu não tô vendo você me vendo. Você tem que descer um pouco mais ali, ó. Ali, ó. Desce mais. Você precisa olhar mais, mais. Aí. Isso. Vira com a cabeça pra lá. Aí. Afastou o joelho. Segura lá. Queixo no peito. Isso. Puxou as duas pernas, abriu. Fica lá. Tá lindo. Nossa, olha que lindo. Maravilhoso. Estica a ponta do pé. Eu quero lá. Pode tirar o tênis se quiser, tá? Nossa senhora. Já imaginou se bementa? Fechou. Ainda bem que tá todo mundo costuradinho aqui. Estica a ponta do pé lá, ó. Pezinho de bailarino. Aí. Desceu. Segura lá. Ficou. Aproxima o pé do outro. Gruda o pezinho no outro. Queixo no peito. Relaxou de novo. Segura. E estica a sua esquerda. Segurou com a mão esquerda no joelho direito. Mão direita lá no chão, lá do lado. Cai a perna para o lado esquerdo. E olha para o lado direito. Segura aí. Retira. Isso. Voltou. Trocou de perna. Segura lá. Mão esquerda no joelho direito. Opa. Mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda lá no chão. Vira. E olha para o lado esquerdo. Segura aí. Aê. Voltou. Muito bem. Relaxa um pouquinho a perna e vamos começar o pilates, tá? Eu mostro uma vez e vocês fazem a outra, tá? O primeiro movimento. Ainda não. Vai respirar de 5 a 10 vezes. Matei o pé bem grudadinho. Abri o pezinho, estica a ponta do pé e balançar. Olhando o umbigo, tá? Espera. Não despeca de uma vez. Quando cansar, segura e desce devagar. Atenção. Subiu o tronco, subiu a perna e balançou. Vai. Braço esticadinho. Respira. Assopra. De novo. Vai. Duas. Só mais um pouquinho. Mais um pouco. E a última. Parou. Relaxou. Relaxou. Ave Maria. Respira. Assopra. Esse é o aquecimento do pilates que dói tudo mesmo. Atenção. Presta atenção no próximo, tá? Olha só. Assopra. Respira. Assopra. Atenção nas mãos, ó. Mão contrária no joelho. Aí. Assopra. Respira. Respira. Sopra. E puxa o joelho, tá? Puxa. Certo? Subiu as duas pernas. Cara, que a cabeça é de joelho. Não, ainda não. Subiu. Segurou. Foi. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um pouco. Estica a ponta do pé. O pé. O pé não fica solto. Oito. Aí. Juntou as duas. Desceu a perna. Vai. Desceu a cabeça. Respira. Joga o braço atrás. Assopra. Volta o braço. Estica a perna direita. Estica a esquerda. Isso. Respira. Assopra. Mais uma. Atenção para o próximo. Vai subir. Inspirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Ó. Uma mão em cima, outra embaixo. Tá? Vamos lá. Pode ser na panturrilha ou aqui embaixo do joelho, tá? Subiu o tronco. Subiu a perna. Segurou. Assoprou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Tá bom? Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Mais duas. Inspira. Assopra. E de novo. Muito bem. Vamos virar de bruxo. Isso. Aqui. Nossa, minha barriga está bem. Segura aqui, ó. Tá? Nós vamos trabalhar a parte das costas agora. O peito do pé no chão. Isso. Deixa um pouquinho afastada. Presta atenção primeiro. Respirou. Assoprou. Nós vamos mostrar esse. Mão aqui. Tira a cabeça do chão. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aperta o bumbum. Pode fazer? Sete. Oito. Mais um. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quem desmaiou, pelo amor de Deus, hein? Sete. Deu. Parou. Relaxa. 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 Enquanto relaxa, atenção aqui, ó. Braço direito vai na frente. Braço esquerdo vai atrás. Nós vamos subir. Braço esquerdo e perna direita. Vai respirar. Assoprar. Cinco vezes de um lado. E vai trocar. Cinco vezes do outro, tá? Posicionou. A mão, a palma da mão que fica atrás, aí se pra cima. E a outra pra baixo. No chão fica a palma da mão da esquerda. Foi. Um. Dois. Quatro. Cinco. Aí parou. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Última troca. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa os dois embaixo. Vira a cabeça pra um lado e relaxa. Ui, ui. Troca a cabeça de lado, relaxa. Agora vai subir os dois braços e as duas pernas, tá? Respirar cinco vezes. Vai pegar toda a parte das costas, bumbum e tudo. Posicionou lá em cima. Subiu a perna primeiro. Mantém. Respira. Um. Dois. Estica bem a perna. Três. Quatro. E cinco. Ai, relaxa. Jansha. Ó, cotovelo. Subiu. Quatro apoios. Peraí que essa música tá me deixando meio doido. Não fala mais na frente. Ah, vai essa mesmo. Ó lá. Olha que costas vocês entenderem direitinho, ó. Vai respirar. Assoprar. Respirar. Mas olha só. Não é pra deixar aqui embaixo. Sobe. Tem que fazer um arco, tá vendo? Entre a mão e o pé lá atrás. Assopra. Respira. Estica mesmo, tá? Vai. Posicionou. Começando com a perna direita. Joga a perna direita lá. Vamos lá. Braço esquerdo lá. Olha aqui, ó. Cuidado com isso. Ombro escolhido. Deixa grande. Foi. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Parou. Esticado. Fica. Respira. Um. Dois. Três. Olha pra frente. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Recolheu. E encolheu. Respira. Respira. Vai. Assota. De novo. Respira. Assota. Subiu. Lado. Esquerda. Agora a perna esquerda. Braço direito. Primeiro estica a perna. Braço. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Acho que eu fiz assim. Vai. Sete. Oito. Segura lá. Fica. Respira. Isso. Paradinho, nenê. Paradinho agora. Segura. Segura. Vai. Nossa, tá formigando. Vai. E a última. Ai, relaxou. Abaixou. Muito bem. Sentou. Aqui. Olha só. Melhor virar o colchão assim, tá? Vai por a mão. Olha como vai ser. Vai juntar. Vai subir. Vai tirar. Tá? Tirar. Não precisa tirar alto, ó. Pode ser baixinho. Tá? Aperta o bumbum. Foi, voltou. Foi, voltou. Certo? Cinco com cada perna. Só a bola. Só as pés. De três a cinco. Porque só aqui já não deu. Esticou. Vira. Lava o abdômen. Subiu. Subiu. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Parou. É forte, tá? Ai, não. Respirou. Subiu. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa, eu fazia de repente. Alonga. Dá? Só cinco que dá. Estão sentindo aqui atrás, ó. É normal, tá? Segura lá. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Deitou de ladinho. Aqui. Só isso aqui, ó. Vou mostrar primeiro. Essa mão aqui, ó. Ó, vocês aqui. Essa mão. Lá na frente, deitada. Tá? A gente vai. Chutar. Depois vai chutar. Depois vai rodar. E rodar. Tá? Oito de casa, tá, Cristina? Vou desse lado, ó. Junto comigo. Muito bem. Aperta. A viagem, né? Pois é. Pois é. Flexiona o pé de baixo. Estica o de cima. E... Foi. E um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Chutou na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, por que que eu vou inventar isso? Oito. Chutou. Rodou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Rodou o contrário. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu caio. Parou. Troca de lado. Tá aí. Segura. Entra a cabeça lá. Braço direito lá no chão, esticadinho. E aí, tá dando certo o fiduquinha? A fiduca faz aula sombra da noite. Atenção. Dois. E um. Chutou na frente. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Rodou. Um. Dois. Três. Quatro. Ai. Seis. Um. Contrário. Ai, essa perna é fraca. Vai. Um. Dois. Três. Três. Cinco. Três. Três. Sete. Nossa senhora. Ai, parou. Vira de cruce, pelo amor de Deus. Ai, me assou. Relaxa. Não. Não quero mais brincar, não. Ai, puxa aqui a perna um pouco, ó. Nossa senhora. Cabeço. Você quer que nós acompanhe mais? Eu quero que acompanhe mesmo. Vai com ordem. Puta, velho. Vai. Muito bem. Apoie o pezinho no chão. Atenção. Vai subir aqui. Deixa eu fazer de frente. Olha, marcou escrito saúde ao ar livre aqui, ó. Fazer de frente pra você ir ver aí em casa, ó. Tem dois queimos pra fazer isso. Juntou a mão. Roda. Roda. Ou. Roda. Roda. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Certo? Vamos lá. Subiu. Tem. Ó. Aperta o bumbum. Ó. Tá? Não pode nem aqui, nem aqui. É aqui. Juntou um dedão no outro. Foi lá. Respira. Sopra. Respira. Respira. Braço direito e braço esquerdo. Alternado. Foi. Foi, ó. O quadril não pode mexer. Vai. Respira. Sopra. Isso. Sopra. Ó, tem que botar o marido pra mim fazer isso. Tá, Eva? Braço pro contrário, ó. Manda pela frente. Frente, frente e estrada. Ai. Parou. Tá lindo. Recolheu. É pra trabalhar isso, tá? Túnel do capo vai trabalhar. Pode fazer. Atenção no próximo. Ó. São três movimentos desse, tá? Volta. Sobe. Fecha. Volta. Desce. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Certo. Posicionou aí. Peraí. O ar tá temperado. Que beleza. Segura. Sobe do lado e vem pra frente. Um. Três. Quatro. Quatro. Abriu. Fechou. Voltou. Desceu. Abriu. Desceu. Vai. Não pode fazer jogo no corpo. Descubra. Descubra. Volta. Descubra. E último. Ai, eu errei aqui. Ai. Voltou. Sentou aqui. Deu pra acelerar o coração aí? Era essa a ideia, tá? Respira. Assopra. Respira. Pra acabar, falta só mais dois, tá? Eu não vou fazer o terceiro que tá pegando no pulso. Cotovelo no chão, ó. Estou aqui. Vai tirar. Um. Dois. Só isso, tá? Quatro de um lado, quatro do outro. Quatro de um lado, quatro do outro, tá? Aí. Muito bem. Sobe, flexora bem perto. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Trocou. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Trocou. Respira. Sobe. Inspira. Sobe. Expira. Sobe. Expira. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Parou. Nossa, que belezinha. Tá lindo. Belezinha o quê? Vamos alongar de novo. Porque eu jurei que eu ia fazer até as nove. Senão eu vou me atrasar. Sem música, porque eu não tenho música. Tá chegando ele. Vamos alongar, aproveitar que tá quente. Agora é pra esticar mesmo, hein? Ai, minhas meias estavam tão limpinhas. Olha que beleza. Ah, é? De boa e pra assim. Vai. Tão limpinha. Muito bem. Estica. Respira. Vai lá embaixo. Vocês vão ver que fica mais fácil. Aí. Aí, Cristina. Ó, tô dizendo. Pilates é ótimo. Isso. Puxa. Nós vamos alongar mais. Eu sei que eu tô prometendo fazer uma aula de estiramento com vocês, que é eu esticar vocês. Dói que olha. Diz que é a mesma dor de um parto. Como eu não pude ter filho ainda, porque eu tirei meu útero, então. Volta! Vai pro outro lado. Falei pra uma amiga minha. Ela falou assim, Mário, eu vou tirar o útero. Eu falei, me empresta, querida, pra eu colocar pra ver se eu faço um filho. Ela não quis ligar. Ai, meu Deus. Nojenta. Tirou e jogou fora. Aí, voltou. Nada. Borboletando. Não fez o outro lado. Fiz. Fizemos os dois. Não, foi culpa minha. Eu não avisei, tá? Olha lá, a Cris quis imitar a senhora. A Cris quis imitar a senhora. A Cris quis imitar a senhora. A Cris virou pra cá. Borboletando um pouquinho ainda. Isso. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Parou. Mão esquerda no joelho direito. Puxa. Olha lá pra trás. Olha lá pra trás. Salute. Ai, um beijo pra França, gente. Tudo bem que eu falei francês, falei italiano. Só sei falar saúde em várias línguas. Aí, troca. Vira. Olha de novo. Um beijo aí pra Nova York. Quem sabe a gente não vai estar aí na praça. É Times Square, ó lá que tem? Meu Deus, né? Vamos até lá. Vamos até lá pra Nova York. Tá bem ali. Voltou, joga lá na frente. Não, pra rua Nova York, lá na Praia Grande. Eu morei lá em Honduras, na rua Honduras, na Praia Grande. É, tem Estados Unidos. Põe a... Tem a Estados Unidos. Mão na nuca. Tem que fazer um cruzeiro, tô com os papéis aí. Olha aí, tem cruzeiro, dona Sebastiana. Tá fazendo negociações, hein? É eu que tô pra minha gente. Quer viajar, é falar com ela. Segura lá. Mas olha, cruzeiro, eu tenho pavor. Eu também, mas eu comecei a pensar que morre de qualquer jeito. Perfeitamente. Então vamos todo mundo pro cruzeiro. Tive que morrer ali, morre todo mundo. Aí, subiu. Joga lá atrás. Joga, joga, joga. Vai alongando o ombro. É de ônibus, é de carro, é de... Ou o avião caiu na tua cabeça, né? Porque o avião agora tá caindo nas casas. Ou caiu o helicóptero na tua cabeça. Deus me livre, gente. E aí, ó, inclina pro lado um pouco. Olha pra lá pro ombro que tá inclinando. Eu falei que não vou olhar do bar, eu vou ficar lá. Ai, isso. Fecha mais, como se fosse juntar um dedinho no outro. Ai, meu pai. Troca de lado, olha pro outro. Isso. Eu não tinha que estar na vida do corpo. Ai, eu dormo com ele. Eu também, querida. No corpo, nas pernas, no pescoço, no olho. Ai, subiu um, subiu o outro. Subiu um, subiu o outro. Aê, muito bem. Joga a perna lá pro lado. Pega no mão direita. Olha o Japão aí. Segura. Mão esquerda na perna direita. É isso que eu queria dizer. Isso, Renatinha. Segura aí. Ai, tá melhor do caminho, porque a minha perna subiu não era pra subir. É isso aí, é isso aí. Poxa, só no finalzinho da aula, mas não importa. Pra fazer alongamento é bom, tá? Acorda o corpo. Trocou de ladinho. Trouxe. Abre. Ponta de pé lá. Oh, pé dobrado. Não, joga lá pro lado essa perna, dona Sebastiana. Lá pro lado, de lá. Isso, grandão. E essa dobra. Deixa descer essa daí. Aí, vai lá. Não quer ir. Vai, cara. Não quer ir. Quem quer, menino? Ai, ele que tá tudo... É outra mão, dona Sebastiana, no pé. Não é, é essa outra. Isso, aí. Que me enxerga. Aí, olha, ela chega. Que bonitinha, vai. Segura. Ai, que bom tempo. Era pra abaixar essa daqui, não. Alguém tinha que abaixar essa. Aí, volta. Muito bem. Estica. Isso tudo que nós fizemos é pra melhorar o ciático, tá? Só pra finalizar mesmo. Deitou. Subiu. E abriu. Segura lá. Ei, vai lá. Pro lado da câmera. Não tá nada rasgado aqui. Segura aí. Encosta o pé lá no chão, ó. Isso. Segura. Alongamento é bom pra tanta coisa, minhas queridas. Tá? Pro homem também. É bom ter alongamento. Que na hora do vamos ver, tem câimbra. Já pensou que merda? Aí, fechou? Joga lá atrás. Ela é oito. Acho que ela acionou oito, não é o quê? Não. Você vê que eu adoro uma cambalhota. Cuidado pra não cair. Ó. Voltou, sentou. Voltou, ficou. Voltou, sentou. Voltou, ficou. Continua aí de lado, vocês em casa, ó. Foi. Voltou. Se não der pra isso, ó. Vai e volta, ó. Vai e volta na bolinha. Pra relaxar a coluna. Foi. Voltou. Foi. Voltou e para lá. Você e para lá. Ah, tá. Olha, pega no chão. Pega no chão. Ai. Segura. Aê. Imagina. Sentou. É pra fazer isso, tá? Mas não dá ainda. Sentou, virando. Só você, meu Deus. Apoia o pezinho no chão. Esticou. Fica lá um pouco. Pega mais, vai. Vou esperar, tô aqui. Até nós virar, já vira. Essa aqui é de yoga, tá? Segura aí. Pé inteiro no chão. Encosta o calcanhar no chão. Isso. Aí respira, olha pra cima. Assopra queixo no peito. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E a última. Assopra. Dobre o joelhinho. Vem aproximando do pé. Mantém dobrado. Segura. Mão no joelho. Respira. Alonga o quadril. Assopra. Encaixa o quadril. Respira. Assopra. Desencaixei. Respira. Assopra. Encaixa. Desenca... Ah, Deus, já tu encaixa. Encaixa. E que não é essa não, tá? Vai. Sopra. Mais uma. Assopra. E mais uma. Subiu. Respira. Assopra. Mais quatro. Respira. Assopra. Respira. Eu também. Mas já passou a dor da bunda. Já passou tudo. Respirou. Assoprou. Joga de um lado. Faz a volta. Joga do outro. Faz a volta. Mais uma. Faz a volta. E de novo. Faz a volta. E subiu. Namastê. Todo dia das 8h às 9h da manhã. Venha. Todo dia. Todo dia. Eu ia voltar de quarta, mas eu tô achando que eu não quero fazer isso. Ai, ai, ai. Tá? Não é, porque de quarta-feira... Não, de quarta-feira de madrugada eu tenho umas reuniões com o pessoal lá na China. E ai, é 4h da manhã que eu tenho que fazer reunião com eles e lá é 4h da tarde. E tem um outro pessoal do Japão. Mesma coisa. Toda terça de madrugada. A pessoa fica internacional. Todos nós. Não sou eu. Olha. Quarta-feira. Vem cá, Léo. Ó, este aqui. É que eu não falei direito. Não, vira pra cá. Isso. Acabei de acordar. Olha, meu, o teu tá maravilhoso, meu. O seu tá ótimo. Atitudes que conectam, tá? Atividades que conectam. Isso, atividades que conectam. Eu vou deixar o link aí embaixo. Gente, é multi-assuntos ali. Canal de educação. Falando sobre experiências de aprendizado. Falando sobre entrevista com educadores. E falando sobre o futuro da educação. Como a gente pode fazer uma educação melhor daqui pra frente. Vocês tem que lotar esse canal, gente. Tá? Compartilhar com todo mundo. Porque ele fala muita coisa interessante lá. É novo, é gato. Tá? Tem um rosto bom, é gostoso. Ficar olhando pra cara dele aí, ó. Então acesse o canal lá que vocês vão gostar. Atitudes que conectam. Atividades que conectam. Atividades que conectam. Aquecer. O importante é o aquecer. Aquecer, ó. Igual aquecimento. Aquecer. Isso aí. Eu adorei as vinhetinhas. É você que faz tudo? É, eu amo isso. Gente, ele que edita tudo, tá? Muito legal. Para mais, eu amo isso aí. Boa. Aqui é a mamãe da Juju. Aqui, ó. Eu voltei. A Juju vai todo mundo mandar. Todo mundo. Não vamos falar, né? Me conta aí, como é que ela tá? Ela tá bem. Ela tá? Mas o problema... Ela vai operar de novo? Ou não? A médica sempre vai. Mais uma operação para a Juju. A gente vai fazer o exame, né? Pra ver. Ela tá tendo muito colapia. Como são? Mas o remédio não tá dando certo? É o decaquene? Não, é o decaquene. Mas, por exemplo, ela... Ela não... Acho que não sei se é a dose maior, né? A gente vai ver. Tadinha, gente. Eu acho que o último exame que ela fez, deu. Mas tava recente a operação. Agora passou um ano, mas... A cabecinha dela não cresceu mais? Tá tudo normal ali? Mas o problema é... Acho que ela passa muito... Muito ponto mesmo. A ansiedade, é. Ansiedade. Porque, gente... A gente acha que ela não entende nada. Mas ela entende tudo em volta dela, só não se estressa. Ela quer deitar, ela quer levantar. Então ela fica nervosa. Ela tá ficando mais velha. Ela tá ficando triste. Tadinha, ó. Nós vamos dar um jeito de ir lá. A gente vai ter audiência de... Uma limpinha sobre o leite. Eu trouxe ela aqui, pra reforçar de novo. Quem puder ajudar, fazer uma contribuição. Tá precisando mesmo. Sempre tá precisando, porque é tudo muito caro. As fraldinhas dela são caras. Eu tô comprando, porque eu tô doando a fralda dela. Não, além de tá dando isso, pode dar cistite. Pode dar um monte de coisa, aquela fraldinha ali. Infelizmente, não é muito boa. Tchau, meu amor. Obrigado. Tchau, bom dia. Então, olha, gente. Beijo. Vamos com Deus, meninas. Tchau, mãe. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Tchau, vai com Deus. Obrigado. Até amanhã. Só pra finalizar. Por exemplo, a escola dela não tá tendo aula. Então, por exemplo, quando eu venho, eu tenho que ficar com ela. Então, por isso que eu não tô ouvindo direto, mas eu tô no canal. Eu sei. Ela tá no canal, a Juju ainda faz parte da minha vida, vai fazer até eu morrer, tá? Ou ela, ou a Amanda. Pode, meu amor. Contribuições, vocês sabem que é na nossa conta. E aí a gente transfere ou pra ela, ou compra o que ela precisa. Mas sempre precisa. E muito obrigado a todo mundo que ajuda, tá? Obrigada. De nada, amor. Vai com Deus. Pode falar comigo. Acredito que a minha menopausa maneirou. Ai, que belezinha. Gente, olha, ela veio falar uma coisa muito importante. Maneirou. Meu calor, tudo. A ginástica faz isso. Porque é o seguinte, quando a gente tá, eu e ela, a gente tá de menopausa, tá? Quando a gente entra em menopausa, dá uns calores, umas coisas ruins. Sim. Por quê? A gente menstrua. Sim. Durante anos, tipo dos 10, 12 anos de idade até 50, 60 anos. Aí o corpo dá aquela pirada. Aí começa a dar aqueles calores. A ginástica ajuda muito. É verdade. Você vê, você fez uma aula só ontem e já mudou. Então, ainda bem que você tá aqui hoje. É isso aí. Obrigada. Não vou deixar, não. Não deixa, não, tá? Porque aí melhora muito mais que só a menopausa. Tá bom. Tá? Como é que estão as crianças lá? Tá bem, graças a Deus. Tá tudo bem? Então tá bom. Obrigado, você tem vindo. É isso aí, gente. Você vê? Essa ginástica é uma ginástica que... Tem, amanhã tem. Se eu não tiver amanhã... Se eu não dançar amanhã, eu não me chamo Mário. Tá? Paradinha de mão, olha lá. Handstand. Cadê? Ali, ó. Eu vou dar aula de ginástica olímpica. Você vai ver só. A minha vida é fazer ginástica olímpica. Então, gente, ó. Saúde ao ar livre é um canal que tira a depressão, tira a dor da barriga, a espinhela caída, bucho virado, tá? Problema de depressão, a ginástica do saúde ao ar livre tira tudo. Então, você tá esperando o quê pra começar a fazer sua aula, tá? Levanta esse bumbum daí e começa. Viduquinha, especialmente, eu quero agradecer a Viduca vai fazer aquele programa de três meses do Sinedrol, porque ela não está emagrecendo. Já tem dias que ela está com esses 12 quilos. Mas, rapidamente, só pra eu terminar aqui, antes que acabe aqui o tempo do vídeo. Quando você não consegue emagrecer, que demora, 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 chama-se readequação cerebral corporal. E tem o nome que é o plató. Aí, esse plató evita você emagrecer, porque o corpo tá tentando entender se você está doente, se você não tá. Então, o cérebro tinha uma visão de um corpo mais pesado. Aí, você emagrece 10 quilos, ele vai parar. Porque vai começar a equilibrar o peso que tinha antes. Que o cérebro presta atenção no joelho, no tornozelo, no quadril, pra poder proteger ali. Aí, você vai lá e tira 12 quilos. O cérebro, eita, acontecendo algum problema, vou travar. Mas, tem que continuar. Continuar e continuar. O perfeito platô dura de quatro meses a dois anos. Aí, entra o sinedrol pra ajudar você nessa parte do efeito platô. Tá bom? Então, é quando o corpo equilibra o peso. Que a massa muscular é mais pesada do que a gordura. Outra coisa. Mário, eu tô engordando e fazendo a ginástica. Não é isso. É o músculo que tá crescendo e a gordura que tá indo embora. E eu vou terminando aqui a nossa transmissão de hoje. Agradecer vocês. Beijo, obrigado, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E sejam felizes. Sempre.